Cacacá, caralho, Didi Alves, tá barulhando os paredões de favela, hein, cachorro? Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura E aí, coriga dos fluxos, solta a putaria Encaixa meu piro na bunda, encaixa meu piro na chota Encaixa meu piro na bunda, o DJ e o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, tropa do baile, o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, ela encaixa a piroca na chota Pela e caixa a piroca na bunda Pela e caixa a piroca na chota Pela e caixa a piroca na bunda No baile do Beca No baile do Beca Vim jogando, vim jogando, vim jogando na pereira No baile do Beca No baile do Beca Vim jogando, vim jogando, vim jogando, vim jogando na pereira No baile do Beca No baile do Beca Vim jogando, vim jogando, vim jogando, vim jogando na pereira Esse é o Didi, Alves, o moleque é mandelão Pega as cachorras e faz um surubão Esse é o Didi, Alves, o moleque é mandelão Pega as piranhas e faz um surubão No baile do pega, no baile do pega Vem jogando, vem jogando, vem jogando na perere Vem jogando, vem jogando, vem jogando na perere Depois que toma bala, ela perde a frescura Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota, encaixa meu piro na bunda O Didi e o moleque é brabo, dá bala pra vagabunda Trofado vai e o moleque é brabo, dá bala pra vagabunda Velha e caixa a piroca na chota, velha e caixa a piroca na bunda Velha e caixa a piroca na chota, velha e caixa a piroca na bunda In the city